Um homem e uma mulher cadeirante jogam tênis de mesa em uma sala com troféus em vitrine. Sou Claudio Miro Segato, sou atleta paralímpico, tenho uma deficiência, sou amputado de uma perna. Estou classificado para disputar as Paralimpíadas do Rio 2016. A minha categoria no tênis de mesa é classe 5. O tênis de mesa são 10 categorias para pessoas com deficiências. Quem joga na cadeira de roda é de classe 1 a 5. Classe 1 é o que tem mais comprometimento físico e classe 5 é o que tem menos comprometimento. Então eu, devido a minha amputação ser do membro inferior, eu sou classe 5. Logo depois que eu perdi a perna, eu conheci um professor que trabalhava com esporte paralímpico. E ele me encaminhou para a associação, onde hoje eu sou atleta. O meu primeiro contato com esporte foi o basquete em cadeira de roda. De 1999 a 2001 eu fui atleta do basquete. Em 2001 eu conheci o tênis de mesa. E através de convite de professores e de outros atletas eu comecei a praticar. O tênis de mesa, quando eu comecei a praticar, ele me ajudou muito na minha reabilitação. Tanto física quanto psicológica. Logo após um trauma, o que abala muito é o psicológico. E o tênis de mesa me ajudou muito nessa parte. E hoje o tênis de mesa representa para mim a minha independência financeira, a minha realização profissional como atleta. Hoje eu consigo viver do tênis de mesa. Seis medalhas de jogos pan-americanos sobre a mesa azul de tênis de mesa. Uma delas de prata e as outras de ouro. A minha primeira competição foi em 2003. Eu participei de algumas competições internacionais nesse ano. Uma delas foi o Parapan, em 2003. Onde eu conquistei medalha de bronze por equipes. A partir de então eu venho fazendo parte da seleção brasileira. De lá para cá eu ganhei todos os brasileiros que eu disputei. Todas as copas do Brasil que eu disputei. E alguns outros títulos a nível internacional. Em 2007, onde foi uma das minhas principais conquistas. Foi o Parapan do Rio. Eu conquistei medalha de ouro por equipes. E medalha de ouro no individual também. Essa medalha de ouro me deu a vaga para disputar as Paralimpíadas de Pequim em 2008. Em 2009, eu disputei mais um Parapan, onde classificava para o Mundial. Em Ilhas Margaritas, na Venezuela. Conquistei medalha de ouro no individual. Medalha de ouro por equipes. E medalha de ouro no Open. Em 2011, Parapan do Iguadalajara, no México. Conquistei medalha de ouro no individual. Medalha de prata por equipes. A medalha de ouro no individual me deu a vaga para disputar as Paralimpíadas de Londres, 2012. E agora, o resultado que marcou mais minha carreira é o Parapan de Toronto, 2015. Onde eu conquistei a medalha de ouro no individual e medalha de ouro também por equipes. Foi uma medalha muito disputada, muito esperada. Eu queria muito essa medalha. E conquistando essa medalha, me deu o direito de participar da Paralimpíada, que eu acredito que pela minha idade, pela minha carreira, seja a última Paralimpíada da minha carreira. E tive a felicidade que essa Paralimpíada vai ser em casa, vai ser aqui no Brasil, onde eu vou poder contar com o apoio de todos os brasileiros, principalmente da minha família, que com certeza vai estar lá comigo. Cláudio Amiro rebate a bola em uma das extremidades da mesa. A expectativa para os Jogos Paralimpíados 2016 é boa. Ter a oportunidade de participar, de disputar o principal evento do esporte no seu país, só de falar nisso eu já fico emocionado, que é um momento que eu esperei muito por isso. Eu batalhei muito para conseguir essa vaga e poder estar participando, onde com certeza toda a população brasileira vai estar assistindo, vai estar torcendo para nós brasileiros. A família com certeza vai estar lá também apoiando. Com certeza vai ser um momento único na minha carreira. Cláudio Amiro e a mulher jogam tênis de mesa.